Olá, meus amigos! Comunicado importante, notícia muito triste, pessoal. Tô muito triste. Hoje, infelizmente, não vou poder fazer live, pessoal, no YouTube, no TikTok. O meu celular deu problema. Onde fica o conector do carregador quebrou e a bateria descarregou e eu não consigo carregar o meu celular. E a bateria tá viciada. A bateria não aguenta a carga. Eu mandei arrumar, colocar uma bateria nova, arrumar o conector e só amanhã, à tarde, que eu vou pegar o celular, gente. Então, por esse motivo, eu não vou abrir live hoje, pessoal. Mas amanhã, se Deus quiser, estarei aí de volta, gente, brincando com vocês, se divertindo. Então, gente, não esqueça, pessoal, quem gosta de Fortnite, meu code vovô TikTok, gente. Ajuda o vovozinho, pessoal. Ninguém mais tá me apoiando. Então, entra aí no código de apoiador, renove o code, meus amigos. Só tem dois apoiadores. Eu queria saber quem é esses dois pra mim dar um abraço. Então, gente, quem gosta de Fortnite, meu code vovô TikTok. Então, pessoal, amanhã estarei de volta, viu, amigos? Amanhã nós vamos jogar, vamos dar capa nos fralda. Infelizmente, hoje não vou conseguir fazer live nem entrar na internet. Vovô tá triste. Tamo junto, amigos. Fica com Deus. Um beijo no coração de cada um. Deixa like na live, no vídeo. Tamo junto.